Música Veja o número de obras que nós temos feito aí na cidade, eu acredito e me incluo nisso, eu nunca vi um fim de gestão com tantas obras de uma cidade, e mesmo aqui em Itabuã, mesmo nas minhas gestões anteriores, nós nunca conseguimos ter um volume de obras na cidade, e essas obras nos trazem, a obra não é um concreto armado, a obra é esperança, é oportunidade, são serviços novos que serão instalados, que irão acontecer, independentemente de quem seja o prefeito, o governador, o presidente, são coisas que vão acontecer, é uma nova unidade básica de saúde no Trianon, é uma nova unidade básica de saúde no Parque Laguna, é um novo ser, enfim, são outras, a escola de artes, enfim, são muitas coisas importantes para a vida de Itabuã da Sé, que vão acontecer com certeza. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL